Vem cá, vamos seguir em frente aqui. Tem uma história aqui pra você prestar atenção. Dá uma olhada aí. A gente lamenta muito quando esse tipo de coisa acontece. Tem que ser avaliado bem. Uma família de imigrantes diz que é vítima de racismo. A denúncia é que uma criança de 4 anos foi maltratada numa escola particular de Curitiba. O caso está sendo analisado pelo Ministério Público. Vamos entender melhor. Duas semanas de aula e a pequena de 4 anos que gostava tanto de frequentar a escola relatou os episódios aos pais. Minha filha diz pra gente que o menino chamava ela de cocô na frente da professora e as colegas. Depois o mesmo menino bota a mão lá no escorregador e derrubou minha filha. Minha filha caiu, quebrou o punho. Depois, no terceiro episódio, minha filha contou pra gente de novo que o mesmo menino cuspiu no rosto dela na frente da professora. A professora estava presente, mas não ajuda ela. Tudo, segundo o casal, aconteceu em uma escola particular de Curitiba. De acordo com os pais, eles tentaram um diálogo com o colégio, mas a instituição não tomou providências. Porque eu sou negro, sou haitiano, sou imigrante, não posso ter voz. Isso mostra que o racismo existe no país. Em nota, a escola diz que nunca houve ato de preconceito ou discriminação dentro da entidade. Afirma ainda que é contrária à intolerância e assume o compromisso de apurar situações de preconceito, discriminação e assédio. E relata que adotou medidas para averiguação da veracidade dos fatos. Os pais denunciaram o caso ao Ministério Público. O casal optou por abrir mão da Bolsa de Estudo da Criança e matriculou a filha em uma escola pública. O Ministério Público, se ficar comprovado, na visão dessa instituição, a prática do racismo, ele vai oferecer denúncia no Poder Judiciário. O Brasil já tem uma lei para combater o racismo. O Poder Judiciário vai averiguar as provas e pode vir a condenar a escola. A mãe se emociona em dizer que a história poderia ter sido diferente. Eu acho que minha filha não mereceu tudo isso. A gente não, tipo, corta isso na exate, isso vai continuar atrás dela. Por isso a gente tomar essa decisão, tirar ela na escola e foi atrás do nosso direito. Espero que isso não vai acontecer mais, que a justiça seja feita. É o que todos nós esperamos, né? É inaceitável esse tipo de situação, tem que ser muito bem apurado. Eu recentemente fiz uma reportagem, inclusive, falando dos imigrantes que vêm à nossa cidade, à nossa Curitiba, né? A gente percebeu que muitos dos curitibanos, as pessoas aqui da nossa cidade, recebem muito bem aí os haitianos, os imigrantes, enfim. Se essa situação realmente for comprovada, tem que ser apurada, tem que ser, tem que realmente, como diz o pai, justiça nesse caso, né? É um tipo de situação realmente inaceitável aqui pela nossa cidade. Tomara que tudo seja apurado, né, doutor?